Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, beleza? Galera, é o seguinte, vídeo de madrugada mesmo, é isso mesmo. Tem coisa nova no Reda e eu quero mostrar pra vocês porque vocês têm até hoje, às 10 horas e 59 minutos, pra estar resgatando esse item aí. Vocês já viram qual é na thumbnail e tudo mais, mas assim, eu vou mostrar de qualquer forma, né? Espero que vocês estejam bem, peço pra que deixem aquele like matadeiro que auxilia meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá? Sempre que tem itens legais no Reda, eu faço vídeo, quero agradecer ao pessoal que geralmente vem, me avisa, pô, Kalil, tem tal coisa no Reda. Vocês são sensacionais, espetaculeiros. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no item do dia. Galera, saca só. Nós temos hoje, só hoje, as calças do Shinobi Noturno. Essa semana mesmo nós fizemos um vídeo mostrando que veio o... Como é que fala, mano? A... Eu não lembro se era o torso. Não, não era o torso. Era o manto. Veio o capuz, né? Do Shinobi. E agora veio as calças, galera. Pelo jeito, a Ubisoft vai dropar rápido os itens desse conjunto e você não pode perder essa oportunidade, cara. Como eu já tenho, não mostra aqui pra mim, mas deve ser 120, 100, 135 Opalas pra vocês estarem trocando. E isso vai estar disponível hoje, dia 19 de fevereiro de 2022, até as 10 horas e 59 minutos. Por quê? Porque às 11 horas em ponto, os itens mudam, né? E vai que vem até outra. Outra peça do Shinobi. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês, pra quem não viu, pra quem não conhece. Adeus. Até outro dia. Até. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O conjunto do Shinobi é esse conjunto aqui. Ele vem com essa máscara, né? E numa mesma semana, dois itens do mesmo conjunto dropado na seleção diária, galera. É muita coincidência ou realmente os caras vão dropar esse traje inteiro por esses dias aí, meu. Então fica de olho. Quem pegou o último item e pegar esse, vocês já vão ter o seu personagem desse jeito aqui, ó. Olha o Eber. São os dois itens que droparam essa semana na loja diária. Bastante gente pegou o manto, né? E o manto é bem legal. Pera aí. E o manto é bem legal. O manto não, né? O capuz é bem legal, porque realmente é um capuz, né? Olha aí. Não é um manto. Pô, pouco a pouco, você já pode aí formar o seu Shinobi, cara. Olha só. Falem pra mim. O que vocês estão achando desses drops aí do Reda esse ano? Cara, é inegável que esse ano a Ubisoft está mandando muito bem aqui em Assassin's Creed Valhalla no quesito loja do Reda. Muita coisa está dropando pra caramba. E vocês não podem perder isso não, velho. Não perde não. Aproveita. Se você tem Opala aí, o ano passado, mano, estava horrível. Horrível. Então a galera foi juntando as Opalas. Não gastaram. Tem gente que fala aqui que tem 300, 500, 1.000, 2.000 Opala. Mano, pega essas coisas. Essas coisas não dá pra deixar passar. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. É um vídeo bem rapidinho mesmo pra mostrar pra vocês que o item está disponível. E vocês não esquecerem de ir lá pegar. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.